Música Toda vez do passado que me lembro Impressiona como de Deus me afastei Só vivia semeando a mentira Todo tipo de pecado me arrastei Agora aqui existe uma saída Alguém que olha para mim e não o que eu fiz Com um braço ele vem e me abraça E com outro ele me mostra a direção Vai em frente, levanta a cabeça Deus tudo pode, teu pecado perdoou Vai em frente, levanta a cabeça Deus tudo pode, teu pecado perdoou Toda vez do passado que me lembro Impressiona como de Deus me afastei Só vivia semeando a mentira Todo tipo de pecado me arrastei Vejo agora aqui existe uma saída Alguém que olha para mim e não o que eu fiz Com um braço ele vem e me abraça E com outro ele vem e não o que eu fiz E com outro ele me mostra a direção Vai em frente, levanta a cabeça Deus tudo pode, teu pecado perdoou Vai em frente, levanta a cabeça Deus tudo pode, teu pecado perdoou Vai em frente, levanta a cabeça Deus tudo pode, teu pecado perdoou Vai em frente, levanta a cabeça Deus tudo pode, teu pecado perdoou Vai em frente, levanta a cabeça Deus tudo pode, teu pecado perdoou Vai em frente Transcrição e Legendas Pedro Negri